Primeiramente, eu queria agradecer a parceria constante de toda a comunidade do Vale do Aço, e Patinga especificamente, que tem colaborado de forma constante no trabalho da Polícia Militar com algumas informações. Na data de hoje, fomos abordados por um transeunte que colaborou nessa denúncia aí, informando-nos que havia um tráfego constante em uma residência vazia no bairro de Al. Ao verificar, constatamos que essa residência não é habitada, é uma casa fechada, que está em futuras locações, está na mão da imobiliária, e então, com a ajuda da imobiliária, que abriu a casa para a gente, foi possível verificar uma bolsa, uma sacola, na parte externa da casa. No interior dessa bolsa, haviam seis barras, substância aparentemente ser maconha de cor verde, e na qual foi feita a apreensão de todo esse material. Não foi nos informado nenhum nome, nem apontado nenhum suspeito. A princípio, então, essa casa estava sendo usada de forma irregular para guardar essa droga? É, exatamente. Foi ocupada de maneira clandestina, onde os indivíduos pularam o muro, ocuparam a parte externa aí, e com a ajuda da imobiliária, como eu falei antes, foi possível verificar o interior da casa. O total dessa apreensão somou aproximadamente três quilos. Uma droga considerável. Então, agora a polícia vai tentar saber, descobrir quem seria a dona dessa droga, e saber que está envolvido nesse tráfico. É, exatamente. Vai continuar monitorando o local, e o material vai ser direcionado à perista, à polícia civil, para verificar exatamente qual droga se trata. Aparentemente, como sendo maconha, né? Aparentemente, como sendo maconha, né? Aparentemente, como sendo maconha, né?